Música Todo rodado no interior do Rio Grande do Sul, mulher do pai tem como protagonista uma adolescente que após a morte da avó, precisa cuidar do pai cego. Não deve ser fácil para o teu pai, né? Para mim que não é. Agora é tudo comigo. Ele não faz nada sozinho. A Nalu é uma menina de 16 anos. Ela, no início do filme, perde a avó. E ela precisa aprender a conviver com esse pai cego, com quem ela foi sempre criada como irmã. Então ela tem que aprender qual é o limite que existe numa intimidade de pai e filha que ela nunca teve. O filme é sobre o desenvolvimento da Nalu como mulher e os sonhos e as vontades que ela tem. Enquanto ela ainda é presa com esse pai que ela também tem vontade de conhecer, mas ela não sabe o quanto. Eu acho que o Rubem é um cara amargurado, absolutamente fechado. Dentro da narrativa do filme ele representa a tradição, o machismo arraigado naquela cultura local. E para além da relação pai e filho, que é o que permeia mais a história, são relações humanas dentro de barreiras culturais, né? Que a Nalu tenta transpor, assim. Não me enrola como enrolava a mãe. Tem que me dizer onde vai e que horas volta. Eu nunca tive que te avisar nada. Mas agora tu vai ter que avisar. Este é o primeiro longa-metragem dirigido pela Cristiane Oliveira. Ela também é a roteirista do filme. Eu queria saber por que a escolha desse tema para estrear na direção de um longa. A relação pai e filha é um tema que já me interessava a trabalhar desde muito tempo. E quando eu realizei meu primeiro curta-metragem, o Messalina, eu me envolvi com a realidade das pessoas com deficiência visual. E descobri aí uma angústia que é a perda da memória visual. Todos nós esquecemos da imagem de uma pessoa querida, de um lugar que a gente já esteve. Mas a gente pode recuperar vendo uma foto, vendo um vídeo. Mas quem perdeu a visão não tem mais esse recurso. Então é como se uma parte da tua história fosse apagada. E eu vivi uma aproximação, uma reaproximação, digamos assim, do meu pai quando eu tinha 16 anos. Então esse foi um sentimento detonador que uniu as duas histórias. E a partir daí eu comecei a escrever Mulher do Pai. Desde o início essa história é para se passar na fronteira do Brasil com o Uruguai. Que é uma fronteira muito fluida, tem essa característica especial que é uma troca permanente que acontece aí. Existem fronteiras muito abertas e uma troca cultural mesmo permanente. O filme é uma coprodução com o Uruguai. O que nos enriqueceu muito em termos de cooperação artística mesmo entre as experiências dos profissionais dos dois países. e, claro, contribuiu provavelmente para esse final do perfil do filme que desde a origem da sua história já tinha esse apelo para o mercado internacional, para festivais. E isso foi sendo construído entre todos ao longo do processo. O elenco é composto por nomes como Marra Decates, brasileiro, importante na nossa atuação. Mas tivemos a honra também de ter, por exemplo, a Verônica Perrota, importante atriz uruguaia, num papel de uma uruguaia que vive no Brasil há muito tempo e vai se juntar à história dessa família. Vou para a Elisa, tá? Esse filme imprime três estações do ano e a gente filmou em quatro semanas. Então o grande desafio da fotografia foi como fazer o fogo, a chuva, o dia ensolarado, o inverno em quatro semanas. E a fotografia tem uma desaturação, mas ao mesmo tempo ela também tem cor, porque o pôr do sol, a natureza te dá essas cores, mas teve uma escolha estética de arte, de fotografia, de não trabalhar cores fortes. É um filme de personagem, onde a força tá nos personagens, tá no Marra, tá na Maria. Então essa cor, a gente dizia que essa cor tava na emoção. Da próxima vez avisa que o almoço é pra três. Era uma falsa. Respeito, Nalu! O que que esse filme tem com relação a um novo posicionamento da mulher na sociedade? Eu acho que esse filme, ele fala muito sobre empoderamento feminino. Assim, se tu separar ele em duas partes, que é a equipe, a gente tem várias cabeças de equipe que são mulheres e que conduzem o trabalho delas muito bem. E aí, em paralelo a isso, a gente tem na história vários traços de mulheres importantes. Essa busca por um espaço de igualdade, ela é uma luta antiga, né? E eu acho que o início do filme mostra uma situação de uma família que repete antigos modelos e essa menina, com a ajuda de outras mulheres, acaba transformando isso. Não temos mais essa vida de mulheres que vivem em função do homem e ela, então, recebe o apoio necessário pra conseguir transformar o futuro dela. E aí 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 E aí